o olá olá pessoal tudo bem com vocês bom dia boa tarde boa noite adriano marinho do canal natureza ao meu redor pessoal faz dia que eu queria mostrar isso aqui para vocês ó estamos aqui na estrada correto tô indo aqui na comunidade jovens de valor mas faz dias que eu vi isso aqui no meio da estrada uma abelha do chão qual ela não sei eu tava observando aqui ela tá tendo muita entrada de alimento de pólen tá vendo aqui tenta focar nela vamos lá cadê posso dar um zoom aqui ó não só a abelha dócil e eu não sei qual é ela eu tô fazendo esse vídeo para que você me ajude identificar se escondeu cheguei perto elas pararam a movimentação tá entendendo tava sendo muito interessante ó e olha bem bom então tá aí só para registrar tá vendo no meio da estrada é um vídeo rápido beleza fui